Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Os códigos que, sei lá, daqui a um mês não vai funcionar mais. Então, utilize ele o quanto antes, né? É só explicando, na próxima terça-feira, ou seja, no próximo update do Global, ali na terça-feira, vocês vão ter que baixar o jogo totalmente de novo, tá? Como é que você faz isso? Simples, é só logar no jogo que ele vai pedir ali pra você baixar o jogo de novo. Então, você faz automaticamente, tá? É uns 10 GB. Sim, vai demorar, mas em compensação, eles vão estar dando 100 diamantes por conta disso, tá? Então, ali na terça-feira, vocês vão receber os 100 diamantes devido à manutenção, tá? Pra você ativar o código, tem duas maneiras, tá? No launcher oficial, não tem como você fazer isso, tá? Mas se você estiver no celular ou no emulador, você vem em menu, vem em variados e vai ter aqui resgate de cupom. Daí você clica aqui e vai estar na abazinha pra resgatar cupons, ok? Isso no celular ou no emulador. Caso você não tenha uma dessas duas opções e tem que fazer pelo PC mesmo, você vai vir aqui nesse link que eu vou deixar no comentário fixado. Vem aqui no link, né? Você vai colocar o seu código de membro. O que é o código de membro, Godelli? Clica aqui e ele te explica exatamente o que é o código de membro. Servidor, obviamente, você vai botar o global, né? E aqui é o código do cupom. O primeiro código é 7DS4K. Você confirma e ele vai te dar 50 diamantes. Se você fizer pelo site, vai demorar um pouquinho, mas ele vai chegar ali no correio do seu jogo, tá? Não é instantâneo pelo site. Se você fizer pelo celular ou emulador ali no resgate de cupom, nas configurações, você é instantâneo daí que chega no seu correio. Então esse é o código de 50 diamantes. E o código dos pingentes é esse aqui, ó. New Story. Nova história. Daí você faz aqui, confirma e tá aí 50 pingentes SSRs. Então tá aí os dois códigos novos que a gente tem dessa atualização. Então só recapitulando, próxima terça-feira você vai abrir o seu jogo e na hora de logar ele vai pedir pra você baixar novamente o jogo completamente, né? Você confirma e ele vai baixar. Daí assim que você entrar no jogo vai ter 100 diamantes aqui nos avisos pra você coletar, certo? Isso na próxima terça-feira. E os códigos já estão ativos agora, né? É só esperar um pouquinho que ele já chega aqui na caixa de entrada. E além disso, né? Também ali na terça-feira, na atualização, você já vai ter o check-in de Halloween, que ele também vai te dar mais diamantes ainda. Então, querendo ou não, aqui os diamantes, né? Que o pessoal tava reclamando que não tinha diamante na atualização do Percival, tá aqui. Os diamantes no total. Então é meio que isso, tá? A maioria dos diamantes vai chegar ali na terça-feira, mas você já pode utilizar o código ativo de agora pra conseguir os pingentes e os diamantes. Eu já volto aqui só pra mostrar pra vocês quando chegar. E chegou. Acho que demorou uns 4 minutinhos, eu reiniciei aqui o jogo e chegou as recompensas. Então já tá funcionando no global, resgate isso aqui o quanto antes. E terça-feira chega aí o resto dos diamantes, né? Faça bom proveito disso. Faça bom proveito disso.